E no vídeo de hoje tem mais um teste de protetor com cor Falei com vocês, né? Que teriam os vários testes de protetor E esse daqui, eu também tô super curiosa e ansiosa pra conferir a atuação Porque ele promete horrores, tá bem famoso entre os profissionais, dermatologistas Algumas de vocês me mandaram trechos de vídeo lá no direct Fui influenciada, comprei e tô aqui com ele em mão Protetor Umbrella Perfect Skin FS50 Protetor solar UVA, UVB, para todos os tipos de pele Encontrei, ó, na Droga High E eu compartilho com vocês a aplicação, todos os testes, transferência, água e atuação Ao longo de algumas horas Agora são 8h30 da manhã, anotem aí Volto com atualizações mais tarde Bem, o produto vem nessa caixinha, como eu mostrei pra vocês Umbrella é da empresa MediHealth, laboratório Megalabs Informações que pesquisei na internet É uma marca nacional Confesso que é super novidade pra mim Nunca tinha ouvido falar dessa marca até um mês atrás, mais ou menos E aí intensificaram os pedidos recentemente Fui pesquisar e fui mega influenciada por algumas dermatologistas que vim comentando sobre E assim, pelo menos eu penso dessa forma Quando a gente vê um profissional, né, que tá trabalhando ali em cima daquele assunto Tem contato mais que direto, né, de estudos A confiança vai lá em cima, né Porque eu, vocês sabem, não sou dermatologista, especialista, apenas blogueira Há quase 12 anos aqui no YouTube Sou curiosa Testo e compartilho a minha experiência particular Enfim, vendo esses profissionais comentando acerca da atuação desse produto Minha expectativa foi lá no alto É um pouco difícil que a atuação e o resultado seja igual em todos os tipos de pele Mas enfim, a gente cria aquela expectativa e vamos aqui conferir Ó, ele vem nessa embalagem, embalagem de bisnaguinha Esse pump aqui, interessante A quantidade de 50 gramas de produto Até que é uma quantidade boa Tem aqui duas opções que gosto com cor que deram certo na minha pele Principalmente quanto ao tom O Strata Minesol tem 40 gramas E La Roche-Posay, 30 gramas de produto Até hoje, das cores que deram certo no tom na minha pele foram essas duas opções Então aqui tem uma quantidade maior E o que a marca diz? Que é pra todos os tipos de pele Tem textura oil-free Efeito mate Toque seco Alta proteção E amplo espectro Vocês vão sentir a luz oscilando aí É porque eu tô gravando só com a luz natural hoje Então tá indo e vindo o sol Mas tranquilo Hoje em dia, a gente pode considerar que a maioria dos protetores são físico e químico Sempre tem um pouquinho de ativo de cada um Aqui de antemão, bem rápido Eu olhei ativos que normalmente podemos considerar um protetor físico Até porque protetor concorre Enfim, encontrei aqui os dois ativos principais Mais uma informação que sei que vocês normalmente perguntam Principalmente quem tem pele sensível Diz que Umbrella Perfect Skin FS50 É um protetor solar de última geração Graças aos seus ingredientes exclusivos Que ajudam a proteger a pele da radiação solar UVB, UVA E minimiza os danos mais profundos na pele causados pelos raios infravermelhos Devido à ação antioxidante do produto Seu design em emulsão acetinada com pigmentos Permite a cobertura complementar das imperfeições da pele Atenuando-as devido ao seu conteúdo em esferas de preenchimento e dispersão de luz O filme resultante na pele gera um efeito óptico de espalhamento de luz Que fornece acabamento fosco Texturas de pele de pêssego e toque seco O Skincare Foundation recomenda este produto como fotoprotetor eficaz de uso diário Essa marca conta com protetor sem cor E no segmento de cor, ele tem apenas duas opções Gente, assim, hoje em dia a gente já encontra marcas que contam com cinco Que ainda é pouco, mas dá uma leve ajudada Duas acabam sendo complexos Até porque é um produto que assim, ele não é barato Eu comprei na Raya, loja física E paguei R$93,90 Tudo bem que ele tem uma quantidade maior Que normalmente a gente encontra Aqui eu pago na faixa de quase R$80 Então digamos que ele tá ali na faixa de protetor com cor Porém, né, carinho Lembrando que minha pele é de normal pra mista Tá demorando, bonito Acho que de repente é porque tá em pé, né? Deixa eu botar ele assim Agora sim Tomara que dê certo na minha pele, né? Porque quase R$100 e perder ninguém quer Mas eu tô vendo aqui Parece que é um tom neutro Acho que vai dar bom Textura, como vocês viram, é tipo um serum Esse aqui é o tom claro É o tom claro E aí, normalmente Alguns protetores com cor Ficam ou amarelados Ou laranjados Hoje em dia até que a gente encontra opções Que estão atendendo melhor quanto ao tom de pele Ó, esse aqui Tá parecendo bonito Viram aqui quase dois pumps, né? Uma quantidade generosa de protetor Até porque não pode ser pouco A não ser que a gente aplique um protetor sem cor antes E depois uma fina quantidade Uma fina camada De protetor com cor Uma textura boa Eu não gosto de espalhar nenhum produto com as mãos Eu fico agoniada sentindo o produto na mão Mas aqui é necessário, né? A gente tá testando E não quer perder produto E aí que eu espalho E depois eu dou uma finalizada Um acabamento com esponjinha É assim que funciona pra mim E tá tudo bem Eu adoro Não sinto que perca o produto A ponto de tipo Nossa, eu tô desprotegida Minha pele vai se lascar Não Consigo obter proteção Inclusive vejo muitas profissionais Dermatologistas Aplicando com esponjinha também Não são muitas Mas eu vejo algumas sim Gente A cor por hora Eu tô achando bonita Só não acho que ficaria ok Pra pele muito clara Porque assim Eu não sou branca Branquinha Achei o tom bonito Achei um neutro Por enquanto não tá oxidando Mas infelizmente Tem essa limitação quanto à cor Vou dar uma finalizada aqui Com a esponjinha Conforme eu fui espalhando Eu senti uma texturinha Não muito seca Mas parece realmente um serum Na composição tem até silica Então dá pra sentir Esse leve lustrezinho do produto Mas nada muito pegajoso Não senti ainda Ele textura oleosa Ele diz que tem efeito Mate toque seco Vamos observar essa questão Estou um pouco chocada Gente, olha isso A cor tá perfeita Tá muito bonita E olha que a quantidade não foi pouca Eu coloquei dois pumps Lembrando só na metade do meu rosto Textura não é grossa É uma textura meio serum Confortável pra espalhar Tá bonito E aí tem mais alguns detalhes Que eu anotei A dermatologista Que vocês me encaminharam o vídeo Foi a doutora Michelle Monteiro E aí eu anotei alguns detalhes Vou deixar aqui Pra quem quiser conhecer Ela tem um canal aqui no YouTube E eu fiquei mais impressionada Porque ela comentou Que esse protetor com cor Usa a mesma tecnologia Que é usado Na base da Dior Ela é super famosa É uma base cara A gente sabe Dior é caro Acho que custa na faixa De trezentos e poucos reais Vejo muita gente indicar essa base Pra pele madura Por conta do acabamento De efeito que proporciona No rosto De efeito Tipo efeito Photoshop Efeito Blur Aquela tecnologia Que a gente também vê Em muitas bases nacionais Que é de proporcionar Efeito soft fox E que fica muito bonito Em foto e vídeo Gente, fiquei fora Por alguns minutos apenas E resolvi esperar Pra ver se a cor ia mudar Porque eu tava observando aqui Que parece Que ela deu uma adaptada Tá ainda mais próxima Do que o tom da minha pele Mas ela não adaptou A ponto de oxidar assim De mudar muito a tonalidade Mas que pro meu tom de pele Tá perfeito E aí voltando Sobre a questão da tecnologia Eu anotei aqui alguns pontos Que eu vi a dermatologista comentar Sobre a tecnologia Que encontramos Nesse protetor com cor E na base da Dior Que a gente encontra A tecnologia Photo Finish HD Consequentemente É o que proporciona Esse efeito De dar efeito blur Soft fox Obviamente Que a gente vai encontrar Muitos ativos aqui Ingredientes Que a gente não vai encontrar Numa base Até porque aqui É designado Pra uma outra atuação Porém quando se fala De um protetor com cor Acredito que muitos laboratórios Tentam se aproximar ao máximo Daquela tecnologia Pra trazer essa performance De maquiagem Seja cobertura Textura e acabamento Que é o que eu tô vendo aqui Tem essa performance De cobertura Essa uniformização Eu achei muito interessante Consigo concordar Quanto a beleza Pelo menos O aspecto visual Nesses primeiros instantes Que eu tô vendo Da base na minha pele Cor também Eu achei muito bonita E outro ponto Que eu consigo concordar É que ela diz Que tem textura de base Textura e performance de base É um produto Que não seca tão rápido Mesmo depois de um tempinho Eu sinto que ele não secou Na minha pele Tá transferindo o produto Aqui pra mão Um pouco de cor Ele não tá tendo aqui Toque seco Mas ele tá mais confortável Do que algumas opções Já negativadas Na minha experiência particular Por aqui Inclusive ele tá menos sequinho Do que essa versão Oil control Pelo menos ao toque Por hora Eu estou bem feliz Com a cobertura E uniformização Vou aplicar mais aqui Que ele tem uma textura Tipo gel creme Quantidade generosa Pra protetor com cor Inclusive aqui É só a metade do rosto Adorei a textura Achei muito pigmentado Olha só essa pigmentação Com certeza Uma ótima opção Pra quem tem melasma Olha só como ele cobra A composição diz que tem perfume Mas eu não consigo sentir Uma fragrância sem perfumada Ele tem um cheiro meio químico Tá? Não consigo distinguir Muito ao certo Vou passar o dia Com esse protetor Então vamos Aplicar uma quantidade generosa E vou dar esse acabamento Com a esponjinha Finalizada a aplicação Eu vou esperar um tempo Estou até abanando aqui Pra acelerar Pra ver se acelera a secagem Porque eu sinto Que ela não secou totalmente Dá pra ver um vício Sem me mate Na minha pele Vou deixar secando um pouquinho E volto pra gente fazer O teste do papel E teste da água Apesar de que ela não promete Ser resistente à água Mas a gente faz Voltei Vamos conferir Acho que não mudou muita coisa Enfim O papel está aqui Gruda um pouquinho Transfere Normalmente o protetor com cor Transfere Não tem jeito É Transfere bastante Transferiu E eu nem apertei Na zona T Que é onde normalmente Eu transpiro mais Eu vou aplicar mais Porque saiu Um pump Os vírus correndo aqui Igual base mesmo Não é tão líquida E nem tão pesada Inclusive é bom pra gente ver Se aceita a reaplicação Aliás está aceitando Senti que ela dá Uma leve acumulada Acho que vai dar pra vocês verem Uma toalhinhas Nesse primeiro instante Eu não senti Que evidenciou Até porque tem essa tecnologia Não tem que ser atuante Só bonitona Em vídeo e foto A gente espera que Não evidencie muito A textura da pele em si Então isso eu vou observar melhor Com o passar do tempo Agora a cor ficou perfeita No tom da minha pele Vou fazer uma make Bem basiquinha Inclusive vou usar Esse blush em stick Da Pink Tick Com a FPS Falei com vocês que estou testando E voltarei Com o teste completo Estou usando já na minha rotina O protetor em bastão Com cor também De Pink Tick Esse protetor já tem Uma outra proposta E o acabamento dele Realmente é mais sequinho E tem proposta de duração Fixação Resistência Porque é um protetor Indicado pra prática esportiva Principalmente Vou usar o blush da marca Peguei aqui com esponjinha O blush fica bem bonitinho Natural também Máscara Vou aplicar essa aqui Da MAC MaxTac Faz tempo que eu não uso Tem que botar os produtos Pra jogo Pra gente terminar de usá-los A cobertura Que eu considero Desse protetor com cor É médio natural Não é um Deu pra ver que uniformiza bem Tem pigmentação e cor Que eu estou considerando Até um pouco alto Pra protetor com cor Mas é por conta da quantidade Eu apliquei mais uma camada Mas ele é um protetor Que realmente uniformiza Muito bem Finalizar Estou aplicando no batom Da Avon Dramatica Cor nude Irresistível E esse é o resultado Da make de hoje Testando protetor com cor Umbrella Sensação de pele Meio grudentinha Produto Demora pra secar um pouco Precisa de um pozinho Se você for aplicar Já ir pro trabalho Pra faculdade Porque o sensorial E a transferência É perceptível Pelo menos Diante do teste Aqui na minha pele A questão do efeito Photoshop Ele deixa um acabamento De pele bonita Visivelmente bonita As características Desse tipo De tecnologia É pra atuar bem Assim Foto e vídeo E isso eu tô conseguindo Perceber muito bem Não tô sentindo Uma textura da minha pele Marcada Evidenciada Inclusive tá com bastante Isso né Como normalmente A gente faz nos testes Vou tentar ao máximo Ficar sem interferência De nada Sem aplicar pó Caso eu faça Compartilho com vocês Gente eu não tô acreditando Simplesmente Eu não tô acreditando Olha esse aqui Ele não resiste nada A água Eu tava fazendo o teste Ele agora Porque eu tirei A lente E é um toque Simples toque Processor com cor Processor solar Filte solar A gente precisa ter Um mínimo de resistência Calma gente Desmancha na pele Ao toque da água Gente como assim Não tá visitado Vou mostrar pra vocês Como que tá a minha pele Eu coloquei o óculos Porque começou a irritar meu olho E aí vocês já conseguem ver O resultado Com atrito Com a pressão do óculos Não resiste nada Eu já tinha comentado Que eu tava sentindo Que passando a mão Ele tava saindo fácil É bom testar hoje Porque no Rio Tá muito quente Vocês tão vendo Que eu tô brilhando horrores Olha só como ele tá saindo fácil Com suor Gente eu não tô aceitando Esse resultado Na minha pele Não atendeu todas as promessas Principalmente efeito mate Efeito mate Toque seco Não sinto Não dá E protetor solar Por mais que não prometa Resistência à água Até porque a maioria Pede reaplicação É necessária reaplicação Eu acho que o mínimo De resistência Até quanto atrito Tem que ter E já testamos Muitas versões Que assim Não saem tão fácil Assim com o toque Do meu óculos Demora muito Ao toque Essas duas opções Que eu mostrei pra vocês No início Atuam bem Na minha pele Quanto a isso O da L'Oreal Até fica um pouco Mais hidratante Não tem acabamento Ou característica De ser muito seco Mas ele fica bem confortável Assim não fica tão brilhoso O que eu tava pensando Os testes Normalmente Todos eu faço dessa forma Porque a gente tem que ver A entrega do produto Sem interferência Então eu não finalizo Com pó Esse é especial Eu tô sentindo A necessidade De tipo assim Tentar fazer valer De alguma forma Tô pensando em pegar Botar uma camada a mais Selar com o pozinho Tô até com o pozinho Da Nina aqui Gente incrível Alguma coisa Deu muito ruim aqui Para a minha pele Porque pra reaplicar aqui Ele tá um pouco Difícil para aderir Então toque seco Acabamento mate Na minha pele Não, não Não resistiu ao suor Atrito Nem a água Enfim Pegar o pozinho da Nina Esse é um pozinho De retoque Vamos ver Se ele vai durar Um pouco mais Selando com o pó Eu ainda tô na iluminação natural Tá? Agora no celular E ele tá assim agora Um acabamento mais sequinho Vamos ver Se dá pra reaproveitar Nessa combinação com o pó Ver se ele não sai tão fácil Algum componente Não deu bom Acho que precisava De uma resistência A mais Enfim Vou dar uma saída rápida Vamos ver como ele vai atuar Aí com o meu suor Com o calor Que tá hoje E atualizo vocês Acabei de escovar o dente Eu falei Não, tem que compartilhar Que esses momentos são importantes E aí eu passei a mão E aí ó Dá pra ver Manchada Tá vendo? Escorrendo Protetor Olha no dedo Não tem como defender Não tem como Manchando Desmanchando na verdade Protetor com cor Gente, final do dia Final do dia não Mais de oito horas depois Agora são cinco e quarenta e cinco E eu volto com atualizações Pra vocês Quanto a minha pele É que vocês já estão vendo A atuação, né? Com o pozinho Até que segura um pouco mais Ficou um pouco mais confortável Mas é indiscutível Que ele não fica Tóxico Como a marca promete Nem acabamento mate Pra que eu dou em alguns pontos Aqui do meu Nery Olha isso aqui Não tá legal não Infelizmente Porque eu acho que tinha tudo Pra ser um protetor perfeito Quanto a cor Normalmente a gente se depara Com protetores de cores Alarejados Ou muito amarelados E infelizmente Isso também tem Um ponto negativo Que só tem duas cores Mas a performance Quando a gente analisa a promessa Não atingiu Na minha pele Ao toque também Ele nunca seca Infelizmente Não resistiu a água Ao mínimo de resistência E transfere bastante Lamento muito Essa performance Porque eu tava bem animada Por conta da cor E do acabamento Que ele deixa na pele No início Nas primeiras horas Realmente a pele fica bonita Um acabamento de pele Viçosa Aquele efeito Levemente de blu Lembrando que minha pele Estava assim Intratante sem nada Aqui é o único Exclusivamente Performance do protetor A gente não compra um produto Principalmente nesse valor Pra tentar salvar A gente compra pensando Que vai dar certo Mas infelizmente Nem sempre é assim Mas pensando Pelo lado bom De tentar reaproveitar Vou tentar usar Com bastante pó Não arriscar Em dias quentes Eu saí Eu diria até Que é um protetor Com cor que vai atuar bem Acho que vai Em um clima assim Num frio No inverno Não é um protetor Que eu indico Pra quem faz atividade Ao ar livre Que sua bastante Contato com a água Mesmo que mínimo Porque comigo ele pecou Quanto a essas questões De resistência Pensando em pontos Que possam ajudar A salvar o protetor O uso dele Mas é aquilo Experiência particular Cada pele é uma pele Cada um pode ter uma reação Por aqui foi essa experiência Tendo essa atuação De fato Não é um produto Que eu compraria novamente Por aqui Foi isso Eu espero ter ajudado De alguma forma Espero que vocês Que pediram resenha Vocês que estavam esperando Tenham gostado E eu tenha ajudado De alguma forma A partir da minha experiência particular Depende de qualquer coisa Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Para saber que você gosta De conferir as resenhas Fiquem ligadas nos próximos Teremos alguns ainda Se você tem algum pedido De teste Protetor solar Protetor com cor Base Enfim Deixa aqui nos comentários Que eu estou sempre de olho Para atender os pedidos de vocês E esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau